Olá pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos, eu sou Cris Kohl e hoje nesse vídeo eu tenho um relato, é um relato daqueles que me deixam um pouquinho para não falar muito, angustiada de certa forma, porque nossa, eu não consigo entender em alguns momentos como que pode a gente cair nesse tipo de abuso, na verdade eu entendo, eu sei como é que é que acontece, mas eu fico tentando entender a raiz, o que aconteceu na infância, na codependência, qual foi o trauma dessa pessoa, no caso aqui dessa situação que é um caso que eu nunca passei por esse tipo de abuso aqui, embora já passei por uns minis abusinhos nesse sentido aqui, hoje a gente vai falar sobre a parte financeira bastante gente, nossa, mas assim, eu vou fazer alguns comentários também que eu vejo aqui que não é muito normal também, né, de acontecer, essa moça depois ela entrou em contato comigo, ela precisava desabafar, ela mandou áudios para mim, normalmente eu não tenho condições de ouvir todas as mensagens, responder tudo, e enfim, porque é muita gente, aí eu não vou dar conta de fazer tudo que eu tenho para fazer no dia a dia, e aí sobrecarrega sobre mim, então tem coisas que não dá para a gente fazer, peço desculpa a vocês, né, porque assim realmente eu não tenho condições, senão aí eu que fosse estar sendo prejudicada, mas se você tem um relato, manda aqui para mim, que aí eu comento aqui nos vídeos, ok? Mas enfim, ela mandou o relato, eu já tinha lido, não lembrava, quando ela começou a me mandar os áudios, aí eu identifiquei que era o mesmo relato que eu tinha lido há poucos dias, ok? Eu imprimi, deixei aqui, que eu vou aos pouquinhos, né, gravando aqui, e aí, nossa, eu senti assim, o desespero dela, ela se emocionou, abriu o coração, ela nem sabia se ela estava falando comigo, ou será com a equipe, e eu senti, né, da parte de Deus para responder para ela, e glória a Deus que ela se permitiu, né, ver o que estava acontecendo, e ver o lado bom, que foi o livramento de Deus na vida dela, e assim, a raiva que ela estava no coração, por tudo que ele fez, por tudo que ele tirou dela, e aí eu falo para vocês no finalzinho o que foi que eu falei para ela, né, e no fim, ela agradeceu, e eu fiquei muito feliz, né, de que ela conseguiu ver que realmente não vale a pena ficar presa, né, aquilo que eles tentam colocar sobre nossas vidas, pois Deus é maior e Ele cuida de nós. Então, vamos direto aqui ao relato, ela começa dizendo assim, Olá Cris, tudo bem? Eu sempre estou acompanhando o seu canal no YouTube e vejo o quanto que existe pessoas narcisistas, porém só conheci esse tipo de transtorno passando pelo YouTube e parei em um dia no seu canal, e as evidências começaram a fazer sentido, glória a Deus. Recentemente tive um relacionamento com uma pessoa narcisista, e ela põe entre parênteses, acho que ele é o próprio diabo que foi expulso do céu. Tudo começou em dezembro de 2022, nos conhecemos na internet, eu tinha acabado de sair de um relacionamento onde eu queria algo sério e o rapaz não queria. Então, estava bem chateada por isso e resolvi entrar nesses sites de relacionamentos. Aí já veja bem o que acontece aqui, carência, a pessoa desesperada atrás de ter alguém. Pra quê? Pra suprir essas carências, provavelmente é o caso dela também. Era o meu, e eu creio que na maioria dos codependentes, aquela necessidade de se sentir amada, de se sentir valorizada, de conseguir também poder expressar esse amor que está dentro de nós. Mas num lugar errado, né? E da forma errada, por quê? Sem a consciência dos traumas que a gente também passou, e isso é nada mais do que buscar o alívio pra dor. Então, o caminho certo é Deus acima de tudo, terapia pra fortalecer o que tem que ser fortalecido, eu sempre vou falar isso aqui porque é esse o caminho, gente, não tem outro jeito. Porque aí você não dá mais brecha pra ninguém entrar pra brincar com a sua vida, porque você já vai ter suprido tudo e curado tudo em Deus, que é o único que pode curar. Mas é um processo e a gente tem que passar, né? No fim, coopera pro nosso bem e pra glorificar o nome de Deus, se transforma aí num testemunho. Veja bem, ela diz aqui, né? Detalhe importante, tava chateada por causa do relacionamento anterior, o rapaz não queria nada sério, foi pra um site de relacionamentos, que lá tá sim de narcisistas. Aham, em busca de pessoas como você, né? Que tão ali querendo ter um relacionamento sério, eles fingem que vai ser sério, mas na verdade é só pra te sugar. E ela diz que foi onde tudo começou. Quase perdi minha vida por escolha errada. Tudo começou indo super bem, eu não tinha conhecido ele ainda pessoalmente, só estávamos conversando pelo telefone. Passamos o dia todo no telefone, na época estava de férias do estágio, e ela põe entre parênteses que ela faz faculdade de direito. E põe entre aspas, chego até a ficar com vergonha por ter passado por isso. Mas, para cair no golpe, não existe profissão, né? Exatamente. Aí ela diz, voltando, ela vai chamar ele de um nome, que eu não sei se ela mudou ou não, então eu vou dar um outro nome, eu vou chamar ele de Ricardo. Ok? Então tá. Ela diz assim, o Ricardo me tratava como uma princesa, uma pessoa única, e eu estava nas nuvens. Minha autoestima estava no céu, e eu só ficava flutuando. Hum, exatamente que ele conseguiu aí fazer o que ele queria, tá? Ok. Passaram-se duas semanas de conversas, e foi eu que decidi conhecer ele. Né? Foi ela que quis lá falar. Vamos lá, vamos nos ver pessoalmente. Chamei ele para ir no McDonald's. Pedimos um lanche, porém tive que pagar uma diferença. Mas até então não liguei muito. Pagar uma diferença. Ok, você convidou, acho que ele pensou, me convidou, tem que pagar. A presença ilustre e magnífica do ser iluminado, das trevas. Só Deus na causa. Ela diz, depois que entramos no carro, ele começou a conversar dizendo que fazia um mês que estava solto, pois tinha sido preso por recolhimento por foto. E gostaria de processar o estado, porque ele não fez o que estavam falando. Eu achei o máximo, um ex-presidiário. E eu quis saber de tudo, como era a comida e tudo mais. E ela diz, explica aqui, né? Porque trabalho na parte criminal. Então, ele relatando, eu não tive medo, apenas curiosidade. Ela põe entre parênteses, louca eu. Aqui eu paro para falar uma coisa que eu achei muito estranha. Né? Porque assim... O cara acaba de falar que é ex-presidiário e ela fica toda animada. Gente, isso para mim não é normal. Me perdoem, me desculpe, mas isso para mim não é normal. Já é ser um alerta daquelas bem vermelhos, a bandeira vermelha. Peraí, o cara foi preso, ninguém vai preso por acaso, gente. Né? Ah, lógico que acontecem casos à parte, mas peraí. E aí ela fica feliz, porque ela quer saber as informações, como é a comida e tudo mais. Ah, gente, tem vídeo no YouTube que fala sobre isso. Tem livros para ler que explica sobre essas coisas. Mas você se envolver com... Tá entendendo? Eu digo assim, não é que as pessoas não se arrependam. Não estou dizendo que não é possível que uma pessoa se arrependa e que tenha sido ex-presidiário e que hoje está nos caminhos do Senhor, uma nova criatura. Mas você vai ficar ali atenta. Ela ficou alegre, já, né? Falou louca eu. É, meio doidinha mesmo. Eu achei. E ela diz assim, Olha a lábia desse ser. Porém, com ele seria diferente. E foi mesmo, né? Mas pra pior. Ele não tem habilitação, então, quando ele voltou para casa, me ligou me chamando de amor. Falando que tinha chegado bem. Ok, ele não tinha habilitação, mas estava dirigindo? Mais uma bandeira vermelha. Ok? Tá dirigindo sem habilitação? Por quê? Porque... Já vê que é um traste aí, hein, gente? Tudo errado na vida dele. E ela continua. E disse que estava bem e já estava com saudades. Ai, que love bombing, hein? Se passando alguns dias, continuamos nos falando, porém, eu correndo mais atrás do que ele. Hum, hum. Eu estava gostando daquele homem que me tratou tão bem. Mas ele não estava fazendo tanta questão assim. Já estava se afastando. Aí já começa. Rapidinho, ele já fez o jogo pra te deixar já viciada nele, na dependência emocional. E você é linda, maravilhosa, faz você sentir super bem, né? A dopamina ali no auge. Já viu que você tinha várias carências. O que você precisava se sentir especial foi o que ele te deu. Né? E te deu ao extremo. Pronto. Agora você vai correndo atrás porque você já está sentindo falta disso. Já criou uma dependência em você. E lógico que foi tudo de caso pensado. Agora ele começa a atirar pra você ficar rastejando e dando e fazendo tudo por ele. Que foi o que aconteceu. E ela diz que ele já estava se afastando. Hum, hum. Faz parte do jogo. E ela diz. Quando foi no sábado, ele disse que teria que ir socorrer uma amiga do pai dele. E que iria falar comigo, mas não precisaria ficar preocupada. Porque ele estaria bem. Eu liguei quase a noite toda e só chamava o telefone e nada de ele atender. Porém, no domingo, quem me ligou foi uma moça, perguntando se eu era advogada dele. Disse que não e que eu tinha ficado com ele somente, mas fazia sim direito. E se fosse para ajudar no processo, eu ajudaria. E ela põe entre parênteses. Fui muito besta mesmo. Tudo ali na minha cara. E a venda não deixava eu enxergar. E aí ela continuou. Essa moça disse que era esposa dele. E que ele estava mentindo. Porque ele estava morando com ela. E quando ele estava preso, quem ia visitá-lo era ela. Ele era muito mentiroso, mas eu já estava envolvida. Já tínhamos dormido juntos. E ela fala, detalhe, eu que paguei o motel. Meu Deus do céu. Naquele domingo, ele não falou comigo. Eu que fui atrás dele na segunda. Olha isso. Ela foi atrás dele na segunda-feira. Saiu da faculdade. E chamou um aplicativo. E foi para um lugar que nem conhecia. Assim que cheguei lá, ele estava na barraca da mãe dele. E quando me viu, tomou um susto. Ele disse que o telefone tinha ficado dentro do carro. E a moça que falou comigo era uma amiga que estava louca para voltar para ele. E que ele não era casado e não tinha filhos. Eita, se entregou, hein? Que de filho você não tinha falado nada, né? Ele já, não, não, não sou casado, não tenho filho, não. Então, quer dizer, tenho sim. Tenho filho, sim. E ela disse, cheguei a conhecer a mãe dele, muito simpática. E ela põe entre parênteses, cobra, por sinal. Mandou ele me levar na casa para conhecer o pai e conheci. E depois saímos, fomos ao motel. Chegando lá, ele me pediu em namoro. Disse que gostou de mim e que achou muito bom alguém se importar com ele. Que nunca tinha passado por isso antes. Ai, que nunca ninguém tinha mostrado que estava se importando com ele. Como eu fiz naquele dia. Eita, mas é um traste mentiroso mesmo. Agora, vem aqui. É muita ingenuidade da sua parte, né? Eu sei que a abstinência é muita. Ele te encantou. Mas, gente do céu, é demais. É demais. Porque as evidências estavam todas lá. É, e não são coisas poucas, não. Aqui você vê que a gente sempre fica pensando. Gente, primeiro, ele foi preso, tá? Mas ele, né? Coitado, foi injustiçado. Porque pelo que ele falou, ele queria ainda processar e usar você. Para ajudar ele nesse processo aí. Te enfiar lá no meio da confusão dele. Porque acusaram ele de algo que ele não fez. Depois, mentiroso. A mulher liga falando, ele é casado. Eu sou mulher dele. E ainda assim, né? Você não quis acreditar. Ok. Eu entendo, mas ao mesmo tempo eu fico um pouco indignada. Porque já é muito na cara. E ela fala assim, nossa, fiquei radiante. Eu estava namorando uma boa árvore. Porém, por dentro era oca, cheia de bichos. Aham. Radiante porque ele estava te enganando, né? Alimentando aquilo que você precisava. O alívio para a tua dor. É o que ele te oferecia. Por quê? Porque ainda não tinha sido preenchido por Deus. Ok. Sem culpa, tá, gente? Porque eu também já passei por coisas assim. Todos nós. Mas, ó, hoje dá para ver claramente como eles brincam com a gente, né? Quando a gente não está firme em Deus. Hoje é diferente. E ela fala assim, cheguei até a perguntar se ele usava drogas. E ele disse que não. E que mesmo preso, ele não usava nada. Ficava bem tranquilo lá dentro, esperando a hora de sair. Outra mentira que depois se revelou. Ela diz, entre aspas. Quando foi 10 de dezembro de 2022, começaram as palavras doces, apaixonantes, gestos nobres e muito carinho. Tudo por telefone. Era amor pra cá, amor pra lá. E foi desse jeito que ele começou a pedir dinheiro. Aham. Ele teve uma discussão com a família e saiu de casa. Foi para a casa da mulher que me ligou. Dizia que não tinha nada com ela, mas ficaria um tempo lá até arrumar um trabalho. E começou a me pedir ajuda. Começou com 10 reais. E quando tivemos nossa primeira discussão, ele jogou na minha cara. Que foi a minha culpa por ele ter saído de casa. Ah. Porque depois que conheci os pais dele, tudo mudou. E ela põe entre parênteses. Na verdade, fui eu entender lá na frente o que aconteceu de verdade. O pai dele queria ele comigo. E as mulheres que ele tinha eram pessoas que não iriam ajudá-lo. Eu era uma boa oportunidade pra ele mudar de vida. Afinal, ele tinha saído há pouco tempo do presídio. E eu estudando direito, então seria algo bom pra ele. Exatamente. Mais uma vez, você sendo capacho dele. Né? E agora, deixa eu te falar uma coisa aqui. Tudo isso... É pra te manipular. E pra te pôr culpa. Pra você se sentir mal e falar... Gente, que horror. Eu tô fazendo mal pra ele, né? Então, eu vou dar mais dinheiro pra ele. Porque assim, eu não me sinto tão má. Pelo menos, eu tô ajudando de alguma forma, né? Assim, ele não vai ficar chateado comigo. Ele vai ficar feliz comigo. Porque eu tô agradando a ele. Eu tô ajudando ele. Tudo jogo sujo de um ser nojento. Que é esse daqui, tá? Não vou nem dizer que ele é nojento. É o comportamento dele, tá? Ai, meu Deus. Me dá uma agonia de ler esses relatos assim. Mas tudo bem. Faz parte. Eu sei que muitas pessoas precisam ouvir isso. Talvez estejam passando por isso. E vão ser libertas hoje. Aqui e agora. Ok. Então, comecei a me sentir culpada. E sem saber como ajudar, mandava dinheiro para ele. Três a quatro vezes por semana. Foi o que eu falei. Até dinheiro pra ele comprar da nona, eu mandava. Meu pai do céu. É a mamãe. Filhinho, toma danoninho. Pra ficar fortinho. Eu não aguento, gente. Esses seres. Só faltou tomar uma surra, né? Só isso. E ela põe entre parênteses. Eu fui muito burra mesmo. Não se xingue. Você foi inocente. Tava num vínculo traumático já. Mas assim... Tem que entender de onde vem tanta inocência. Tanta, né? Carência. E tratar isso. Eu espero que hoje você esteja fazendo terapia. Eu não li todo o teu relato ainda até o final. Eu vou ler hoje aqui, né? Junto com todos. Mas... Meu pai do céu. É... É aquele sentimento de culpa que já vem provavelmente de abuso da tua infância. Talvez um pai, uma mãe, um criador, uma criadora. Nem sempre são pais, tá, gente? Às vezes é um tio, uma tia, um vô, uma avó que criou essa pessoa. Continuando. Depois fui até a casa dos pais dele para conversar e pedir ajuda. Pois estava pesado. Tinha que tirar dinheiro da minha filha algumas vezes para ajudá-lo. E naquele momento não estava recebendo muito bem no estágio. Olha isso. Ela já se endividando. Tendo que ir na casa da família dele pedir ajuda para ajudar o traste, gente. Ele me pediu para ir conversar com seus pais pedindo a moto. Porque ele queria poder trabalhar de moto, táxi. Concordei. O pai dele conversou muito comigo. E ele sempre do meu lado, mexendo no celular. E quando eu olhei para o lado, ele chamou minha atenção na frente do pai dele. Fiquei muito sem graça. Reclamei depois com ele. Ele pediu desculpas, dizendo que como tinha saído do presídio, estava bem confuso ainda. A essa hora... Ah, eu não aguento. Gente, meu pai do céu. Ele estava rindo da tua cara. Olha as desculpas que ele dava, gente. Primeiro, o tio usou para ir falar com o pai dele. Você foi a macaca voadora. Total. Vai lá que meu pai gosta de você. Meu pai vai te ouvir. Vai ficar com dó de você estar pesado para você. Aí ele vai ter que me devolver a moto. Sei lá o que aconteceu com essa moto. Aí ele vira e fala. Olha, ele foi... Tratou ela mal que ela nem descreveu aqui o que foi que ele fez. Ah, é porque ele tinha saído do presídio e estava confuso ainda. Ah, então volta para lá para você ficar mais esperto. Seria bom, né? Não ficou tempo suficiente. Continuando. Cris, ele já estava dando sinais, mas eu não enxergava. Estava muito cega. Eu arrumei um trabalho para ele como entregador perto da minha casa. E ele trabalhava na parte da manhã e parte da noite. Até hoje não sei quanto recebia. Ali ele começou a colocar as mangas de fora. Já não me tratava bem como antes. Falava comigo só quando queria e eu só vivia correndo atrás dele. E ela põe entre parênteses. Já poderia até participar da maratona de tanto que corria. E ela põe kkkk. É, melhor ir para não chorar, né? Teve uma vez que estava colocando trança no meu cabelo, mas acabou o jumbo. E pedi para ele ir comprar. E disse que minha amiga iria com ele. Porém, ela é gordinha. Eles foram. Cris, ele fez um escândalo na minha vida. Quando chegou a noite, o pneu da moto furou. E o estator quebrou. Ele disse que a culpa era minha por ter pedido para minha amiga gorda subir na moto dele. E que por causa do peso da moto, deu problema. E eu fiquei desesperada porque ele poderia perder o emprego. Meu Deus do céu. E voltaria tudo novamente. E eu teria que ajudá-lo. Gente, aí já para aqui de novo. Meu filho. Como assim? A culpa é minha? E você ainda desrespeitando, xingando a minha amiga, falando que ela é gorda. Sabe? Cadê? Cadê o senso? Cadê o respeito? Cadê tudo? Não tem? E aí eu não me aguento, sabe? E a culpa é tua. De novo. Ele te pegava na culpa. Da onde vem esse sentimento de culpa? Quem pôs esse sentimento de culpa na sua vida? Foi sua mãe? Foi seu pai? Quem foi? Trata isso. Porque senão vão vir outros se fazer igual ou pior. Tá repreendido em nome de Jesus. Domingo que vem, gente, eu vou fazer uma live falando sobre culpa. Você não pode perder. Tá bom? Vocês todos. Todos nós. Porque é benção, é livramento para nossas vidas. O inimigo, ele vem para roubar, matar e destruir. Ele quer que você fique se sentindo culpada por tudo. Porque os demônios que estão ali agem. E é assim, ó. Eles são acusadores. Ok? E Deus não. Deus veio para libertar. Então, não permita. Fala, culpa nenhuma eu tenho aqui, meu filho. Das coisas que eu fiz de errado entre eu e Deus, eu acerto com ele. Agora, a culpa tua, das tuas coisas, você não vem jogar em mim, não. Por que que ele fez isso? E provavelmente não quebrou é nada. Provavelmente furou pneu nenhum. Ele queria mais dinheiro. Né? E ela fala, então eu falei a palavra mágica. Disse que ajudaria ele. E foi quando me aguardei na segunda-feira para receber o valor do aluguel do apartamento. Olha isso. E não pude pagar o condomínio, pois tinha que pagar o conserto da moto. Meu pai do céu. Fomos até a loja, paguei cerca de cento e vinte reais. Mais a passagem do metrô, mais o conserto na oficina de duzentos e setenta. E antes de chegar na oficina, ele fez eu andar um bairro para outro. Não conhecia muito bem o local, mas se tivesse ido de metrô, andaria quinze minutos. Porém, onde soltamos, andei quase uma hora, mais ou menos. E depois que a moto foi consertada, ele mudou e me tratou super bem. Hum, fez o que ele queria, né? Tem que te agradar para você continuar fazendo. Bem, ele me trouxe para casa, percebendo que não tinha gostado do tratamento. Disse que assim que recebesse, ele iria me devolver o dinheiro. E ela põe entre parênteses, nunca mais vi a cor do dinheiro. Ai, fato. Passados uns dias pelo telefone mesmo, ele disse que tinha voltado para a ex. Ai, meu Deus do céu. Porque viu que não daria certo comigo e alegou que voltou a fumar maconha. Foi onde eu falei que não queria, então, continuar também. Mas depois voltei atrás e falei que mesmo ele fumando, eu aceitaria. Olha isso. E que isso com o tempo iria passar. Mesmo assim, ele falou que não me queria mais. Fiquei muito mal, estava com muita dependência emocional. E também achava que poderia mudá-lo. Poderia mostrar o outro lado para ele. E que talvez uma conversa mudariam as coisas. E ele aceitou conversar. Foi até uma praça. Eu dei uma carta para ele, porém, ele leu bem rápido e jogou fora. Meu Deus, para te humilhar. Disse que estava com ela e gostava muito dela. Olha aí. Agora, qual será a próxima? Para ele tirar mais dinheiro de você. Olha o jogo que ele estava fazendo com a tua mente e na tua vida, gente. Meu Deus do céu, eu fico desesperada de ver isso. De ler isso. Meu pai. Olha, tenho dó desse cara. Porque o pesar da mão de Deus na vida desse homem não vai ser pouco não, hein. Passou dois dias. Ele sofreu um acidente de moto. Olha aí, já começou. Olha, foi só eu falar, hein. E me pediu ajuda. Ah, tá. Outra coisa para pedir ajuda. Será que sofreu o mesmo acidente de moto? E imediatamente pediu para chamar o Uber e disse que me amava, mas estaria indo para a casa dela. Porém, depois iria conversar comigo. Ah, é, olha. Paga aí, tá? Depois a gente conversa, mas faz aí alguma coisa. Vai lá. Deixa eu te usar mais um pouquinho. É, né, meu filho? Agora ele, né, não tá gostando, né? Viciou. Ele só quer o dinheiro. Ele não quer você lá atrás. Ele não quer o pai dele falando na orelha dele. Entende? Ele quer só tirar o que quer. Você é um objeto. Você não tem nem poder para falar. Que triste isso, gente. Que triste. Minha avó teve um problema de saúde e eu fui visitá-la. E fiquei lá duas semanas. Quando, de repente, recebo uma ligação da mãe dele perguntando como eu estava. E falando que ele estava no mercado junto com a tal ex. E quando saiu, tinha um bilhete falando que fui eu que tinha quebrado a moto. Nunca vi o bilhete. Dois dias depois, ele me liga. E já tinha passado na loja dos meus pais. Minha mãe me ligou desesperada. Falando que não queria aquele bandido lá. Uau, bandido mesmo. Mas o que poderia fazer? Ela põe um ponto de interrogação. Eu não estava lá. Quando ele me ligou, disse que tinha quebrado a moto e queria dinheiro. E eu não estava lá. E comecei a mostrar a foto dos lugares onde eu estava. E ele, com muita calma, disse que queria saber e queria dinheiro. Queria 280 reais. E quando eu falava o nome dele, ele falava que não era para chamar ele pelo nome. Que ele era marginal. E que não tinha pena de nada. Uau. Eu só chorava. Eu sozinha no estado, sem conhecer muita coisa. Minha avó doente. E eu cheia de problemas. O inimigo não veio para brincar, não. Olha, ele queria te desestruturar por completo e te deixar louca mesmo. E o cara fazendo isso, ameaçando a minha família. Quando eu voltei para o Rio, ela põe entre parênteses a cobra. No caso, a mãe dele, né? Entrou em contato comigo pedindo ajuda sobre um processo. Eu tentei ajudar e falei tudo para ela. Simplesmente, ela só agradeceu e disse que eu era um anjo. Porque não denunciei ele. Isso foi em fevereiro de 2022. Quando foi no carnaval, ele furtou um celular e adivinha para quem ele pediu ajuda. Meu Deus, é um bandido mesmo. A besta aqui, né? Ela fala. E ela diz... E a besta aqui pediu imediatamente para tirar ele do Rio. Cumprindo logo, passei um Uber e trouxe ele para perto de mim. Aí começou tudo outra vez. Arrumei um lugar para ele. Paguei 400 reais no aluguel. E tinha que me virar para dar comida e etc. Gente, você não tinha que fazer nada disso. Meu Deus do céu, isso é um encosto. Isso é uma praga dos infernos. Meu pai do céu. Que poder domínio ele tinha sobre a sua vida, hein? Eu achei bem interessante essa parte aqui. Eu até um pouco confuso na hora que eu li. Que eu quero até falar aqui de novo. Aconteceu que ele foi lá na... Tirar satisfação falando que ela quebrou a moto dele. Foi isso? Foi lá na loja da mãe dela, do pai dela. Pedi dinheiro. E a mãe dela falando, eu não quero esse bandido aqui não. Chama a polícia. E ela continua dizendo, deixava o tablet com ele porque ele não tinha mais celular. Porém, ele continuava falando com sua ex. Quando eu descobri, ele disse que era mentira. Que as mensagens eram antigas. E a mãe dele, nesse tempo, só deu 40 reais. E sempre dizia que não tinha dinheiro. E também nunca agradeceu pelas coisas que estava fazendo para o filho dela. Passados os dias, entrei no Facebook dele. Pois ele deixou aberto. Talvez foi de propósito. Com certeza. Quando li todas as mensagens para outras mulheres, ele simplesmente enganava. Todas dizendo que estava morando com um homem. E que ele que estava ajudando ele. Porém, assim que conseguisse dinheiro, iria mandar para ele. Meu Deus do céu. Eu estava muito cega e perdida com tudo. A dependência emocional estava me deixando cega, surda e muda. E quando eu falava para ele, vinha super agressivo. E sempre conseguia me tirar e me enganar. Olha isso. Ele conseguiu um trabalho na oficina, onde vi dinheiro nenhum dele. Só promessas. Ele estava comigo e com ela. E eu fazendo estágio, recebendo um salário mínimo, tendo que me virar com tudo. E mesmo assim, na minha cabeça, ele iria mudar. Olha só. Com todas essas evidências, ela ainda achou que ele ia mudar. É a esperança que a gente tem. Por isso é tão importante, gente, a gente ter essa consciência de que a pessoa está mostrando, dando todas as evidências que não vai mudar, não quer mudar. E está só te usando, né? Aí tem que curar para poder sair, para poder largar isso aí, gente. Não cair em outros piores. Ok. E ela continua. Então, sempre que ele estava trabalhando, ele me chamava para ir no trabalho buscá-lo. E quando eu fui, uma vez de surpresa, ele ficou super assustado. Talvez ela poderia ter saído de lá há pouco tempo. Cris, quando eu recebi um valor de causa da justiça, paguei algumas contas que estavam em débito. E logo a cobra, no caso a mãe dele, né? Me pediu 500 reais para pagar aquele celular, para ajudar sobre o roubo do celular, porque não queria que ele fosse preso. Ela manipulava tudo também. Cheguei a ajudar ele mais uma vez. E a mãe sabendo que ele estava com a outra. Todo mundo rindo da minha cara. Quando foi em agosto, ele com 27 anos nunca tinha trabalhado de carteira assinada. E ele arrumou um trabalho de carteira assinada. E a família não estava acreditando. Foi quando, a última vez que fui lá, ele me chamou para ir na casa da cobra. E eles me trataram super bem. E a mulher indo na casa deles, como se nada estivesse acontecendo. Meu pai do céu, que família é essa? Ela põe entre parênteses. A mulher grávida e ele dizendo que era do irmão. E que não queria saber dessa família. Chorou e tudo. Meu, que cara louco, doente da cabeça. Ou seja, era tudo mentira. Exato. Quando foi dia 24 de agosto de 2023, ele levou para casa. Ele estava morando comigo. Papel da ultrassom. Ele levou para casa dela. Ele morando com ela. Ela levou o papel do ultrassom e disse que gostaria de informar no trabalho. Que era a acompanhante dela. Para não ganhar falta. Meu Deus do céu. Nossa, eu olhando aquilo tudo e não tinha reação. Até um dia eu entrar e mandar mensagem no Facebook dela. Perguntando quantos meses ela estava. A safada mandou para ele isso tudo. E foi dois dias depois do meu aniversário. E ele começou a me ameaçar. Quando chegou em casa, ele arrombou a minha porta. E fez chamada de vídeo. E me bateu. Me deu três tapas no rosto e perguntou se gostaria de ver ele batendo mais. Foi quando ela disse que não. Mas eu era uma mal amada. E era para sair logo dali. E ele chamou o Uber pelo meu celular. E quando o Uber chegou, ele tirou o aplicativo do meu celular. Quebrou o interfone. E disse que tudo tinha acabado. Que louco. Olha isso, gente. Que risco você correndo na mão de um bandido, hein. Antes de tudo, eu já tinha arrumado toda a roupa dele. Porém, teve algumas que coloquei em outra bolsa. Que tinha algumas ferramentas. Quando ele viu, ele pegou o motor da moto. Que estava dentro do meu apartamento na sala. A moto ele colocou. E disse que era o nosso primeiro móvel da sala. E pegou o motor. E iria tacar na minha cabeça. E eu fiquei encarando ele. E foi quando tacou no chão com toda a força. Depois ele me enforcou. E quando eu estava perdendo fôlego. Ele ficou rindo e me soltou. E foi embora. Deixando algumas roupas. Fui correndo para a portaria. Ele, porém, não conseguia parar. Só dei conta depois que o aplicativo não estava mais no celular. Fui para a delegacia. Então, começaram as ameaças. No outro dia, fui fazer o corpo de delito. Enquanto estava fazendo o corpo de delito. Ele estava no apartamento pegando shampoo, condicionador e sabonete. Porém, deixou a roupa no chão. Como se não tivesse ido lá. Passando os dias, ele me procurou. Me pedindo perdão. Disse que não sabia onde estava com a cabeça. Chorou muito. Disse que tinha feito. Pois teria ficado cego. E que estava sentindo gosto de sangue. E que nunca mais iria fazer aquilo novamente. Demônio. Gosto de sangue, né? Olha, esse cara é perigoso, hein? Esse cara é psicopata, tá? Olha só. Pediu perdão para você tirar a queixa, né? Dizia que não estava com a mulher. E que também teria sofrido. No mesmo dia, recebi da delegacia que não caberia medida protetiva e queria seguir normal. Mas a medida não seria necessária. Meu Deus do céu. Eu retirei a queixa, pois não faria sentido tudo que tinha passado. Exato, que lindo, né? Era o que ele queria. Uhum. Tira a queixa. Aham. Por isso que ele pediu perdão e chorou e tudo. Aham. Ele voltou para casa, arrumou outro emprego. Ao lado do apartamento, aparentemente, estava tudo bem. Voltou para casa com ela. Ela aceitou depois de tudo isso. Quando ele começou a dormir fora novamente, dizendo que estava dormindo na casa de um amigo, eu comecei a não ligar mais. Não estava dando tanta importância, mas para nada. É? Porque agora você não tem nem mais sentido de viver, né? Até caiu meu óculos aqui. É esse ponto que chega mesmo a pessoa. Ai, meu Deus. Porque a pessoa já não tem mais energia. Eu vou falar, ele vai me torturar. Ele vai falar isso, vai falar aquilo. A pessoa já não está me ligando para nada. Já não tem nem mais sentimento ali para poder sobreviver a essa tortura. Tudo por causa das migalhas. Aquilo também deixava ele nervoso. Dizia que até eu calada estava irritando ele e que eu era o tormento dele. Uhum. Não, o tormento dele são os próprios demônios que ele chama para entrar na vida dele. Isso sim. Mas ele precisa falar que o problema está em outro, né? No caso, você. O saco de pancada. Passando um tempo, ele vendo que eu estava desistindo de tudo, ele saiu de casa novamente, porém, dessa vez, não foi para voltar. Uau. Antes, ele me bateu, deu uma cabeçada, jogou meu telefone no chão, quebrando a tela, forçou a porta novamente, quebrando ela, e depois foi embora. Louco. Meu Deus do céu. Dessa vez, fui para o Ministério Público e fiz a denúncia por lá. Estou aguardando levar as provas. Uau. As perdas são inúmeras. Tive que comprar outra porta, tive que consertar o celular, tive que alugar o apartamento, e não tinha clima para estar ali mais. Ele, por algumas vezes, entrou em contato comigo e eu só falava pelo WhatsApp, pois já sabia que ele iria tentar me manipular. Disse que iria me matar. E eu falei, vai sim, aproveita e se encontra logo com seu pai. Pois quem se matar, vai para o inferno. Como a sua irmã está lá, vocês iriam se encontrar e ficariam felizes. Cá, 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 cá. Ela coloca, entre parênteses, a irmã se matou há três anos, mas não conhecia. Aí, aqui, gente, eu fico assim, né, você vê a raiva que você já está por ele. Falando essas coisas da irmã dele, a gente não sabe. De repente, ela até se matou por causa do convívio com esse ser, né? Com esse cara também. Ele pode ter destruído a vida da irmã. Isso acontece muito. Entende? Por isso que a gente tem que estar sempre firme em Deus, para não cair no jogo dessas pessoas e ficar tóxico também como eles, né? E ela diz assim, ele disse que tudo o que ele estava fazendo não era algo que queria. Ele não queria fazer mal para mim. Disse que sentia gosto de sangue na boca e ficava cego. Demônios, né? Mas se faz de vítima o coitadinho, sabe? Ele não queria fazer. Ele sente esse gosto de sangue. Aí, ele não se controla, né? Então, vai se tratar. Vai atrás de cura e libertação, meu filho. Quando a gente não gosta do que está acontecendo com a gente, a gente busca ajuda. Eu não vejo ele buscar ajuda em lado nenhum aqui. Só a desculpa. E o prazer, o sadismo de falar sobre isso, né? E rir da sua cara. É isso que eu vejo o tempo todo com esse cara aqui. E ela diz assim, por isso que ele estava se afastando, que queria estar comigo, mas desse jeito ele não queria. Que queria ir para a igreja, iria conversar com o pastor, mas isso nunca aconteceu. É só para você achar, gente, que ele está querendo, que é nada. E ela diz, detalhe, esses whatsapps que ele estava falando comigo, era um número que no perfil estava a foto dele com uma mulher e a filha dela. Ou seja, ele tinha dois whatsapps. E quando ele saía de casa, dizia que o sinal não estava pegando por conta do celular. Só funcionava às vezes. Mas mentira. O telefone tinha dois meses de uso, comprado na loja, e ele falava com ela dentro da minha casa. Triste tudo isso. Triste mesmo. A última vez que nos vimos foi dia 26 de janeiro agora, desse ano de 2024. Ele me disse que o filho tinha morrido e que a mulher estava muito mal no hospital. Uau! No sábado acessei o Facebook da cobra e vi que o filho tinha nascido. E quando eu questionei, ele disse que sim, que o garoto tinha nascido. Porém, para ele estava morto. Ele não queria saber. Ele tentou me trazer novamente, mas não caí. Não caí mais. Pelo amor de Deus, né? Se tivesse caído de novo, era para acabar de vez. Com a tua vida. Ele já tinha até registrado a criança. Olha como ele é mentiroso, gente. Mas a mentira é que tem perna curta, né? Você acabou ficando sabendo aí de tudo. Ele sempre dizendo que iria me ajudar para retribuir tudo o que tinha feito por ele. E que reconhecia que tinha sido um monstro comigo. E eu cheguei a alugar um apartamento para ficar mais próximo da faculdade. E também do trabalho, porém, seria próximo dele. Cris, eu estaria perto da casa da cobra. E próximo dele. Ou seja, quando ele quisesse manipular, iria. Foi quando eu parei, olhei o lugar. Peguei minhas coisas e fui embora. Mudei de faculdade. Sobre o trabalho, sei que não irá lá. Porque é no Tribunal de Justiça. Minha vida está de cabeça para baixo. Minha mãe não acredita em mim. Antes tinha me colocado para fora de casa. Estou morando na casa de uma amiga. E não tenho mais dinheiro. Tenho que pagar colégio e faculdade e ajudar a menina na casa também. As pessoas me culpam por tudo. E eu só estou sendo apontada pelas coisas que poderia ter sido evitada. Mas eu sei que não sou a culpada. Eu acho que nem Deus me perdoa. Porque só tenho sofrido a acusação. Ai, meu Deus. Aí que tá o inimigo. Ele quer te destruir, viu? Olha, não é acusação. É porque, como eu tô falando aqui. Eu sei que tem um fundo. Aí traumas. Um fundo de... Como eu posso dizer? Alguma falta que teve na sua infância. Por conta dessa codependência. E ele conseguir te manipular. Por quê? Porque ele trazia essa esperança. Agora, hoje é diferente. Daqui pra frente, hoje você tem a consciência. Deus te revelou. Graças a Deus você não quer mais na sua vida. Espero que jamais você permita. Olhe pra ele. Entenda que ele é um ser diabólico. Ele estava brincando o tempo inteiro com seus sentimentos. E não deixe o ódio te dominar. E não tente se vingar. Porque aí você é destruída junto com ele. Tá bom? Então, é seguir a sua vida, como eu falei pra você, né? No WhatsApp. Segue a tua vida. Deixa esse dinheiro que ele tirou e não te devolveu. Diz, mola pra ele. Porque pra ti nunca vai faltar. Mas pra ele nunca vai ser o suficiente. Daqui a pouco ele tá preso de novo. Ou se não, outro pior que ele vai e ainda mata ele. E o fim dessas pessoas é assim. Mas você, prudente como a serpente, sai de perto. Tome muito cuidado. Não se envolva com gente desse nível. Bandido. Ok? Então, primeira bandeira vermelha. Hoje você tem o conhecimento. Entenda que essa pessoa não é um ser humano como você. Não tem sentimento. Não tem amor. Não tem misericórdia. Não tem nada de bom. Não tem nada de Deus ali. É um ser vazio. Morto espiritualmente. Ok? É uma carne ambulante. Não existe nada ali dentro. Então, assim. Desejo o melhor. Perdoe. E siga a sua vida bem longe desse ser. E guarde provas se ele continuar te perseguindo. Denuncie sim. E você vai conseguir medida protetiva se for o caso. Eu espero que ele nunca mais apareça na sua vida. Feche todas as portas. É contato zero mesmo. Feche tudo. Sai das redes sociais. Bloqueia no celular. Bloqueia no WhatsApp. Bloqueia no e-mail. Tudo. 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 Se puder, muda até de país. Se for a vontade de Deus. Sai de perto. Ok? Deus é mais. E assim. E os meus sentimentos, né? Por você, além de tudo, ainda sentir essa coisa dos outros. De que a culpa é sua. Apontar que você poderia ter evitado. Poderia sim. Mas você acreditou. Você teve esperança. Você estava iludida. Ele foi mau caráter. É que dá agonia. Porque é muito na cara. Então, eu vejo assim. Você é muito inocente. Muito ingênua. Tem que ser prudente como as serpentes. Não pode ignorar esses sinais. Porque aqui, ó. Como você falou lá no começo do relato. A tua escolha errada, né? Quase custou a tua vida. Entende? Mas Deus permitiu. Você fez essas escolhas. Ok? Agora, agora o que fazer com o que fizeram com você? É dar a volta por cima. É focar em Deus. Nas coisas de Deus. Aprender o que tem que aprender. Ok? Nunca mais eu caio numa dessa. Nunca mais eu empresto um centavo pra um homem na minha vida. Nem pra mulher, nem pra ninguém. Ajuda de outra forma. Ela tá precisando de dinheiro? Então, pega um empréstimo ali. Tem um banco ali. Tem outro banco ali que você pode ir. Mas não se envolve nesse sentido, sabe? Trabalhar essa culpa que é onde ele te pegava. Sentimento de culpa. Se liberte dessa culpa que não te pertence. Ok? E sinta-se acolhida, sabe? Eu tive carinho. Eu sei que Deus tem olhado por ti. Ele cuida de ti. Ele viu tua angústia, teu sofrimento. Eu senti. E eu falei pra você com autoridade o que Deus falou pra eu falar. Mas em amor, né? Porque Deus, ele é amor. E ele cuida de nós. E ele usa nossas vidas como instrumento dele. E eu fiquei muito feliz de você agradecer. De você falar, poxa Cris, obrigada. Era que você tava esperando um pouco de luz. E entender. Quem é podre, quem é lixo, é ele. E não você. Então, assim, o que aconteceu foi um grande livramento de Deus na tua vida. Você poderia nem estar mais aqui pra deixar a tua história. Entende? Então, fique firme nessa força, nessa fé. Porque Deus é mais. E ela diz... Que Deus te perdoa, linda. Nunca pense isso. Que é só o que o inimigo precisa. Porque aí você não vai ter mais motivo pra viver. Deus já te perdoou. Na verdade, não tem nem o que perdoar, literalmente, dizendo, né? Ele sabe do teu coração. A intenção do teu coração nunca foi machucar ninguém. Você foi enganada por um manipulador, por um psicopata das trevas. Ok? E a vida dele é um inferno. E vai continuar sendo. E quem se aproxima dele, acaba vivendo esse inferno também. Não seja você nunca mais essa vítima. Ok? E ela finaliza dizendo... Mas estou estudando. Não deixo isso entrar na minha cabeça sobre os estudos. Estou lutando muito com isso dentro de mim. Ainda sinto muita tristeza por causa de tudo isso. Tristeza e dor, ela diz. Estou fazendo terapia? Ai, glória a Deus. Porque quero mudar. Algumas vezes sinto muita tristeza. Muita saudade da minha filha. Ela tem 14 anos e eu não olhei para ela. Ai, Senhor, tem misericórdia. Cris, não me julga. Só me orienta, por favor. Desculpa pelo relato tão longo, mas precisava desabafar. Foi isso que eu senti quando você me mandou os áudios. Você precisava desabafar. Ela nem sabia que estava falando comigo, gente. Ela chorou ali, sabe? Foi o que tocou meu coração. E eu fui e respondi. Porque Deus falou para eu responder. Então, linda, sinta-se acolhida. É, eu falo aqui no começo. Tem umas coisas realmente que você mesma fala, né? Mas eu sei que nesse momento é muito difícil. E você precisa sentir só esse carinho, esse amor. Ah, fica firme em Deus. Deus, Ele cuida de ti. Sempre cuidou. E sempre cuidará. Ele já te perdoou, linda. Não tem nem, assim, em relação a sua filha. Olha só, você se sente mal por isso. Então, agora faz diferente. Mas não se culpe mais. Chega de culpa na sua vida. Ok? Deus já te libertou. Deus já te perdoou. Agora, perdoe-se você. Entenda que não foi tua culpa. Que não foi você que fez nada. A intenção do seu coração era simplesmente de querer. De poder estar com alguém e se sentir amada. Mas a gente tem que primeiro voltar ao primeiro amor. Que é o amor do nosso Criador por nós. Porque aí sim a gente aprende a se amar. Então, a gente está preparada aí para poder receber um amor verdadeiro na nossa vida. E viver de verdade uma vida abundante que Deus já nos prometeu. Que Deus te abençoe grandemente. Sinta o meu abraço, o meu carinho por você. E fique esperta aí, hein? Não vai cair em outro manipulador. Muito feliz eu fiquei de saber que você está fazendo terapia. Fique firme e forte. Que você é mais do que vitoriosa. Mais do que vencedora. E o teu testemunho. O teu testemunho aqui, ó. Eu sei que muitas... Você pensa que é você só que passou por isso. Teve um relato aqui uma vez de uma. Que, nossa, meu pai do céu. Foi pior do que a tua situação. E normalmente quem faz isso aqui são psicopatas, tá? Caloteiros. Trastes. Pessoas infelizes. Que por mais dinheiro que possa roubar de todo mundo. São os mais pobres. Que existem na face dessa terra. Porque não tem nada ali de Deus. Não tem nada de bom. Não tem caráter. Você sim tem. Tá bom? Deus te ama muito. Sinta esse carinho. Sinta-se acolhida. E vocês que estão aqui. Por favor, respeitem. Tá bom? É um momento de dor. Já muita gente criticou, julgou. E ela... Você viu o cara intadinho. Ela já assim... Cris, por favor, não me julga. Não seja mais uma, né? Não, gente. Julgar... A gente... O que eu digo assim... Deus nos ensina a não julgar. No sentido de condenar alguém ao inferno. Isso não. Julgar... Ele ensina a gente a julgar pra ver se procede Deus ou do diabo. No meu caso, não é julgar. O que eu falo é porque eu quero ver você cada vez melhor. Que caia por terra toda essa seta de inimigo na tua vida. Todos esses pensamentos de culpa. Todos esses sentimentos que não te pertencem. Só aceite pra sua vida o que é de Deus pra você. Tá bom? Você não precisa de pessoas pra suprir nada em você. Deus está suprindo. E aí sim, pode ter certeza que você vai ser muito usada como advogada. Porque nada é por acaso. Continue firme e forte estudando. Não desista jamais. Seja aí uma advogada que ajude mulheres e homens que podem estar passando por isso que você passou. Eu creio que Deus permitiu tudo isso porque talvez Ele vá te especializar numa área mais voltada a isso daí. Né? Você falou de criminologia, né? Que você está indo pra área criminal. Ai, pensa direitinho. Ora, Deus. Ora, Deus. Não creio que essa seja a vontade do Senhor pra sua vida, trabalhar nessa área criminal. Só Deus pode te confirmar isso, tá bom? Eu creio que você vai poder ajudar pessoas na área que foi atingida na tua vida. É isso que eu tenho pra falar aqui hoje pra você. Deus abençoe, pessoal. De novo, deixa o comentário aqui de carinho pra ela, tá bom? Se você já passou por isso, você sabe de verdade o que é. Quem vier julgar no sentido de ficar fazendo ela se sentir ainda pior. Ah, você gosta. Você deixou, né? Eu vou apagar os comentários simples assim. Ok? Respeitem. Deus abençoe a todos. Beijos no coração e nos vemos em breve no próximo relato. Até lá. Tchau, tchau.